É neste cenário de água, calor e família reunida que o SBT Interior realiza o Festival da Criança. Um dia de diversão para a família no estacionamento do Termas dos Laranjais, com show de mágica, personagens fantasiados e atrações mirins do SBT. Já foram convidados Maísa, Nicolas Torres, Jean Paulo Campos e Rafa Gomes, somando mais de 5 mil pessoas para o evento. Fizemos a transmissão ao vivo no Facebook, alcançando mais de 70 mil pessoas. São esses números que fazem a sua marca ganhar mais visibilidade, prestígio e familiaridade com muita gente ao mesmo tempo. O plano comercial contempla chamadas na TV, merchandising, anúncios no portal SBT Interior.com e content placement na plataforma de conteúdos web e o 2Play, além da entrega na arena, como backdrop, testeira de palco, sampling, stand e merchandising no evento. Como gincanas utilizando o produto do cliente. Uma oportunidade única de criar experiências e relacionamento com o consumidor. Festival da Criança. Um festival de resultados para a sua marca. Festival da Criança. Um festival de resultados para a sua marca. F сюда um especialgecia e achare ofertar. F この ritual dosщеi ecológus libera de palco. Obrigado.